Olá, Maternal 2! Tudo bem, pessoal? Vamos para a nossa aula? Vamos fazer a rodinha? Então, vamos lá, vamos cantar! Fala para a Tia Claudinha, como que está o tempo hoje? Hein? Como que está o tempo aí na casinha de vocês? Vamos cantar a música da janelinha? Todos juntos? Cadê a mãozinha para cantar a música da janelinha? Isso! Vamos lá, Maternal 2! A janelinha fecha quando está chovendo A janelinha abre se o sol está aparecendo Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá e pra lá E quem quer cantar a música do Sapo Bocarrão? Lembram da historinha do Sapo Bocarrão que a Tia Claudinha contou? Vamos cantar a musiquinha do Sapo Bocarrão? Vamos chamar o Sapo Bocarrão Sapo Bocarrão, vem cá! Olha quem chegou! Olá, Maternal 2! Oi, Sapo Bocarrão! Vamos cantar a sua música! Vamos cantar, crianças, com ele? Então, vamos! Sapo da boca grande Sapo seu sapão Comedor de mosca Sapo Bocarrão Eu sou o Sapo Bocarrão Eu gosto de comer muito E eu tenho a boca grande O Sapo Bocarrão O Sapo Bocarrão tem uma boca grande Quero ver a boca de vocês Cadê? Mostra pra Tia Claudinha Mostra pro Sapo Bocarrão Cadê o bocão? Que legal! Muito bem! Sabia que o Sapo gosta de comer o quê? Muito! Ele falou que gosta de comer muito Quem aí gosta de comer comidinha gostosa? Vocês gostam? Então, nós vamos cantar outra música agora Tá, seu sapo? Vamos dar tchau pro Sapo Bocarrão Tchau, Sapo Bocarrão A gente vai cantar outra música agora Tchau! Nós vamos cantar uma musiquinha bem legal Hum... É o que que tem na sopa do neném? O que será que tem na sopa do neném? Fala pro Tia Cláudia O que que pode ter na sopinha que a gente vai comer também? Quem gosta de sopinha? Tem legumes Hum... Tem verduras Hum... Tem carminha Vamos cantar a música? O que que tem na sopa do neném? Então, vem com a Tia Cláudia Olha só, pra gente cantar Vamos pedir à mamãe duas colheres Tia Cláudia pegou essa aqui, ó Duas colheres de madeira Se vocês tiverem de madeira, pode ser igual a essa Se não, pode ser outra colher, tá? Duas colheres Vamos lá, vamos pegar Vou esperar Vai lá, vai lá pegar Isso, e vamos cantar a música Vem cantar com a Tia Cláudia Pegar uma colher? Então vamos Batendo, ó O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem espinafre? Será que tem tomate? Será que tem feijão? Será que tem agrião? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem rabanete? Será que tem sorvete? Será que tem berinjela? Será que tem panela? É um, é dois, é três O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? Será que tem caqui? Será que tem javali? O que que tem na sopa do neném? Será que tem palmito? Será que tem pirulito? O que que tem na sopa do neném? O que que tem na sopa do neném? É um, é dois, é três Gostaram? Gostaram? Essa música é muito legal Depois vocês pedem a mamãe pra colocar, tá? Que é muito legal essa música Aí vocês podem bater com a colher Tá? Agora vamos pra nossa atividade, meus amores? Vamos? Muito boa essa atividade Hum, gostosa Hum, que delícia Vamos pegar o nosso livro Ó, o nosso livrinho Todo mundo pegando o livrinho E com a ajuda da mamãe Vamos abrir o livrinho na página 80 Tá? Na página 80 Vamos lá? Olha essa imagem aí da página 80 O que que tem aí na página 80? Um prato Hum, pra que que serve esse prato? E tem o garfo e a faca É para fazer uma refeição É para, ó Papar Pra almoçar Pra jantar Pra fazer uma refeição Vamos lá? Tia Claudinha vai ver o que que a gente vai fazer nessa página, tá bom? O desenho mostra um prato de refeição Destaque do encarte 8 Somente os alimentos que você comeria em uma refeição E colhe-os no prato Vocês vão lá no finalzinho do livro No encarte 8 Tá? Esse encarte, ó O encarte 8 Tá vendo? E vocês vão destacar do encarte 8 Só o que vocês comeriam em uma refeição E vai montar o pratinho de vocês Vamos lá? Vai ser legal Olha quanta coisinha gostosa tem aí Quantas figuras gostosas Hum Tem tomatinho Tem feijão Tem muita coisa gostosa Vamos montar um pratinho? Vamos lá? Então tá bom Quero ver o maternal 2 fazendo essa atividade Tá? E, ó Depois vamos dançar Vamos cantar E vamos brincar Tá bom, maternal 2? Beijo, Chaclaudinha Amo vocês E a gente se vê na nossa próxima aula Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau